Hoje acordei Hoje acordei com vontade de amar E mostrar ao mundo como é belo Ser alguém, na vida de alguém Pois ninguém merece ser ninguém Amar, sorrir, dizer Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Mostrar que estou aqui Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Amar, sorrir, dizer Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Mostrar que estou aqui Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Hoje acordei com vontade de amar E mostrar ao mundo como é belo Ser alguém, na vida de alguém Pois ninguém merece ser ninguém Hoje acordei com vontade de amar E mostrar ao mundo como é belo Ser alguém, na vida de alguém Pois ninguém, na vida de alguém Pois ninguém merece ser ninguém Amar, sorrir, dizer Amar, sorrir, dizer Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Mostrar que estou aqui Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Amar, mostrar Amar, sorrir, dizer Com gestos tão sinceros, sem nada dizer Mostrar que estou aqui Eu gostaria Eu gostaria de dizer assim Que é uma alegria muito grande pra mim Trabalhar com você E Deus nos deu a graça Da gente acreditar no outro E de ter uma amizade sincera Então, uma amizade Ela é capaz de ressuscitar o outro Uma amizade sincera Sem nada dizer É capaz de dar vida ao outro Então, se você tem um amigo Não deixe de manifestar amor pra ele Porque sem nada dizer Você pode ressuscitar a vida de alguém Ninguém merece ser ninguém Na vida de alguém Pois ninguém merece ser ninguém É isso mesmo